Quer uma forma mais rápida para logar no sistema assim que você ligar o computador? O Windows permite que você use seu rosto para isso, facilitando bastante o processo. Depois da vinheta, eu te falo mais. Hoje já é bastante comum os celulares utilizarem o reconhecimento facial para desbloqueio da tela. E essa mesma tecnologia também está disponível nos computadores com Windows. A partir do Windows 10, a Microsoft disponibiliza esse recurso através do Windows Hello, Para que o reconhecimento facial funcione, seu notebook precisa ter uma câmera com sensor infravermelho, assim como o Asus ZenBook Duo 14 que eu tenho aqui. E para configurar o desbloqueio por reconhecimento facial, você vai em configurações, contas, opções de entrada. E aí vai na opção rosto do Windows Hello e toca em configurar. Depois disso, seleciona a opção começar agora e digita seu pin cadastrado. Aí o sistema já vai iniciar o escaneamento do seu rosto e concluir a configuração. A partir daí, quando você ligar o notebook ou tirar ele da suspensão, ele vai buscar pelo seu rosto para fazer o login sem que você precise digitar a senha. Se você usa um computador desktop, também é possível utilizar o desbloqueio por reconhecimento facial do Windows. Mas aí você precisa comprar uma webcam que seja compatível com a tecnologia Windows Hello. Normalmente, no próprio anúncio de venda da câmera, as fabricantes já informam se é compatível ou não. Depois que você instalar a webcam no seu computador, é só seguir o mesmo passo a passo que eu mostrei aqui para fazer a configuração. É um recurso bem legal, né? E o desbloqueio acontece rapidamente, assim que ele detecta seu rosto. Se você quiser conhecer mais sobre o ZenBook Duo 14 que eu usei nesse vídeo, nós temos um vídeo completo aqui no canal falando tudo sobre esse notebook. É só tocar aqui no card para conferir. Já aproveite e se inscreva no canal do Asus Fanáticos para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!